Aleluia Escuta só De tempestades e bananças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiências pra eu contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Se teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou aflito O seu inimigo será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo E o segredo? O segredo é confiar O segredo é descansar Ó Tem um sorriso te esperando Quando este dia Raiar Aleluia, glória a Deus É mesmo assim Escuta Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Então Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Então Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou aflito O seu inimigo será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou O seu inimigo é o seu inimigo O segredo é descansar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Então fica tranquilo Então fica tranquilo Espere em Deus Aleluia